Nós já estamos de volta com o quadro Tecnologia Rural. Dois amigos lá de Pouso Redondo decidiram por conta própria fazer uma máquina que auxilia na colheita do fumo. Eles foram atrás de algumas já existentes e criaram um protótipo bem interessante. Seria uma tenda ambulante? O que é que se move desta forma entre os carreiros de fumo? Com vocês, a máquina que facilita a colheita. O projeto é destes dois amigos que moram na Serra Azul em Pouso Redondo. Antes de fazer o protótipo, eles analisaram quatro modelos diferentes que já estavam na ativa em lavouras do sul do Brasil. No ano passado, em março, teve a Expo Agro da Fubra. Eu fui lá em Rio Grande visitar lá e acabei vendo uma lá, sabe, que já tinha lá. E daí, nesse mesmo tempo, ouvi uma conversa que tinha uma em Rio do Sul daí o pai pegou e foi lá dar uma olhada, chegou lá, levou sorte que o cara até estava acolhendo, fumo, daí testou, gostou, chegou em casa todo empolgado. Não, vocês têm que ir lá ver, têm que ir lá ver. Daí a gente pegou e foi lá um dia olhar, eu e meu amigo que ajudou a fazer. Daí andamos com ela, vimos, não, vamos fazer. Daí a gente também sofreu doença com a mãe que teve câncer. E ainda teve um agravante. Com a mãe doente, eles tiveram que se virar só em três para trabalhar nos 90 mil pés de fumo. E a máquina veio como ajuda na hora certa. Não foi fácil? Não, não foi fácil. Nós, quando comecemos, nós não tínhamos noção de como é que ia ser, né. Daí foi conversando, um olhando para o outro e batendo a cabeça. Nós ficávamos até 11 horas da noite lá tentando e pensando como é que ia chegar ao ponto dela funcionar. Daí quando a gente começou a montar, amontava, desmanchava e querendo fazer ela andar. Mas nós não tínhamos condições de fazer ela andar sem estar tudo certinho, né. Mas no dia que nós montamos, que ligou, nós já comecemos a andar. E daí agora foi melhorando. Foi melhorando e melhorando até chegar ao ponto que ela está hoje. Então a gente correu buscar peça usada, ferro velho. Então foi usado um motorzinho de tobata, um novezinho, que faz toda a parte que toca ela. E daí parte ideólica, tem uma bomba ideólica que faz a direção. E esse ano eu te acionei também ideólica. Então além de dirigir a parte ideólica, aciona a roda da frente, né. Caixa de carro, que faz cinco marchas para frente, faz uma ré e na frente é ideólica. Leonardo, então para movimentar essa giringonça como é que faz, o comando é todo aqui, né. É, o motorista tem que ser meio ninja, porque falta até mão na hora de fazer a volta. Aqui eu faço o comando, dirijo a frente. Aqui eu consigo dirigir os pneus de trás. Esse aqui eu ergo e abaixo o meu banco, ele é ideólico também, né. Daí aqui eu tenho a embriagem da parte de trás. Aqui eu faço as marchas de trás. Aqui é o acelerador. E aqui eu comando na frente, porque a parte da frente, ela é toda ideólica. Aqui eu levo para frente, para trás. Aqui eu regulo a velocidade. E cada pé aqui no chão, cada pé é freio de uma roda independente para poder manobrar mais fácil. Então vamos lá, vamos sair do lugar com essa coisa. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo, né. A máquina é para três pessoas com assentos individuais. As rodas no formato triciclo dão mais estabilidade. O teto, que é de lona, pode ser colocado para cima. Usa assim, principalmente para andar na estrada. Fica mais estreito. Aproveitei e coloquei o tenador, tem parte de bateria elétrica. Botei ventilador, botei um somzinho já para aproveitar o luxo, né. É assim que eles começam a colheita. Como opera na lenda, na maior parte do tempo, na segunda marcha, a máquina gasta cerca de um litro de óleo diesel por hora. E como uma boa fumicultura, eu não me contento só em ver os outros colhendo, não. Eu preciso testar para ver se funciona mesmo. Vamos lá? Olha, é bastante peleado. Numa segunda marcha, você tem que apurar. E é claro que o motorista fica olhando para ver se você deixa algum pé para trás. Então, ele pode parar e voltar em qualquer momento. Mas eu achei muito prático. Só o fato de estar aqui na sombra, mais tranquilo, sentado. E outro fato interessante é que você não precisa ficar segurando o fumo. Então, a partir do momento que você tem um pouquinho de fumo, você já coloca. E isso alivia bastante também. Então, na questão de colher fumo, também bastante joia. Os três recipientes cheios dão, em média, oito grampos de fumo. A praticidade é tanta que, sozinhos, eles conseguem fazer a colheita sem precisar de mão de obra extra. Se for pegar o primeiro dia da semana, a gente está tudo descansado. Então, em três pessoas, talvez pegasse três na mão, assim, quase empatava, sabe? Mas isso é o primeiro dia. Agora, se for trabalhar a semana inteira, chega ali no segundo, terceiro dia, nós três colhemos por cinco pessoas. Eu colhei fumo um dia com eles e gostei muito, né? O pessoal que tem hoje, que sol cansado, é uma coisa que tu vai sentado ali na sombra. Tu vai conseguindo, colhendo fumo, descansado, colhe o dia inteiro. Isso que é o bom, né? O principal é o cansaço que não sente, né? Você colhe a semana inteira, dando risada, né? Escutando o solzinho na sombra. E no final do dia, tu vê que o serviço rendeu do mesmo jeito, só em três pessoas. Que daí tu olha aquela imensidão da roça lá, desanima se fosse na mão, né? Bem interessante, não é mesmo? Parabéns pra ele. Só que pior de tudo ficou o meu cabelo depois dessa reportagem. Não dava nem pra mexer, tava duro. E olha só, teve mais gambiarra lá no município de Vitor Meireles. O Jardel Peterson fez esta gambiarra, um carrinho para uma pessoa trabalhar de forma independente. No vídeo, ele aparece fazendo a colheita da parte baixa do pé, uma das mais complicadas pra dar aquela dor nas costas. Com o pé, o agricultor faz normalmente o controle da velocidade e possíveis paradas para a colheita. O vídeo viralizou nas redes sociais.